Tudo bem, nós falamos aqui da... aqui da... mais São Francisco São Francisco que depois de ter recebido aí as ruas, completamente em piso intertravado daqui a gente pode observar ali algumas ruas agora está recebendo uma grande escola uma grande escola similar à que foi entregue à comunidade da Vila Paraíso esta e a escola do Engenho da Água são muito similares e são escolas com 10 salas de aulas e auditório também, né? aí a gente observa aqui, ó, uma grande estrutura realmente que está sendo construída em breve vai ser entregue aí para a comunidade olha só está bem avançada aqui a construção uma grande escola realmente para a comunidade olha aí os trabalhos acontecendo aqui no São Francisco mais uma escola da Rede Municipal de Educação que vai fazer com que... vai abrigar um grande número aí de alunos olha só, aqui do lado a gente já tem... essa rua aqui era completamente de... é... de barro, né? chão batido agora tem piso intertravado comunidade aqui do São Francisco foi realmente remodelada ganhou aí ganhou esse piso muito bonito por sinal e agora está ganhando aqui esta unidade de ensino olha só o tamanho dessa escola realmente uma grande escola aqui para a comunidade vai merda